Olá, mulher apaixonada por pintura! Quero saber se você já sabe limpar os seus stencils. É muito importante que você limpe os seus stencils para deixar eles sempre bonitos, lindos, preparados para a pintura. Quer saber? Logo após a vinheta! Estou aqui estampando um trabalho com as stencils gatas-arteiras fazendo essas folhas, usando o pincel Pitoin 462 com pouquíssima tinta e a mão bem leve. Eu faço isso e vou trabalhando o meu stencil de formas aleatórias aqui para ficar as folhas como estampa mesmo. Depois que eu usar o meu stencil, é muito importante você lembrar disso. Toda vez quando você acabar de usar o seu stencil, você já pode limpar. Para isso, eu coloco o stencil numa superfície plana. Eu uso até uma tábua de fórmica e borrifo o álcool, assim como eu estou fazendo aqui. Com o pincel Pitoin, eu passo em tudo. Vai tirando bem fácil. E aí, com um papel toalha ou um tecido, eu vou secar o stencil e vou tirar tudo. Se ficar algum pouquinho, volto a borrifar o álcool e limpar com o pincel. Eu preciso deixar bem limpinho, assim não vai grudar essa tinta e vai ficar sempre novinho o meu stencil. Gostou dessa dica? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com aquela amiga que você sabe que vai gostar dessa dica. E não perca nada que eu trago aqui nas minhas redes sociais. Por isso, ative as notificações e lembrando, toda terça, às 19 horas, tem live sobre pintura. E você não pode perder. Um grande beijo, até o próximo vídeo e seja a luz por onde passar. Um grande beijo, até o próximo vídeo.